Oi gente, tudo bem? Isso aqui é hoje pra mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, pessoal, eu trago aqui hoje pra vocês uma dica aí pro Stories do Instagram, tá? De como ter, né, fontes personalizadas nos Stories, tá? Essas dicas aqui de como ter, né, fontes diferentes, dá pra vocês estarem usando tanto no Instagram, no Stories do WhatsApp, no Stories do Messenger, tá? Eu acho que só uma dica que eu vou dar aqui dá pra usar apenas no Stories do Instagram. Mas as outras dá pra vocês estarem usando aí nos outros Stories aí, tá? Personalizando os outros Stories aí também nas outras redes sociais. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Da dica. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago aqui dois vídeos novos pra vocês, tá? Vão lá me ver aqui no meu Instagram também, ValkyriaBrito10. Se usar a dica, me marca lá nos Stories, tá? Tô sempre acompanhando todo mundo lá pelo Instagram. Então, vão lá me seguir. E agora, vamos lá, né, aprender essa dica aí super legal pra gente usar nos nossos Stories. Então, vamos lá, gente. A primeira forma aí de vocês terem fontes personalizadas pros Stories é usando esse aplicativo aqui, ó. O Fonto, né? Acho que é assim que se fala, Fonto. Ele é esse ícone aqui, ó, ele é vermelho, tá? E ele tá disponível tanto pra iOS, tanto pra Android, ok? Então, você abre aí o aplicativo, né? E aí você escolhe a foto que você vai postar aí nos seus Stories, ou o que você quiser, né? A imagem que você vai postar. Eu vou colocar aqui uma foto do meu... da minha galeria mesmo. Deixa eu escolher uma foto aqui. Tá colocando essa foto aqui, tá? E aí a gente consegue, é... colocar filtros, né? Editar aqui. Mas eu não vou colocar, vou vir aqui em Done. E aqui dá escrito já, né? Toque na imagem pra adicionar um texto. Então, eu vou colocar aqui... Vou adicionar... vou clicar na tela. E vou escrever o que eu quero escrever. Vou colocar aqui, ó. É... Foto nova. Alguma coisa assim, vocês escrevem o que vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar aqui, Foto nova. E aqui em Fonte, a gente consegue ter vários estilos de fontes, olha. Tem muito estilo, gente, de fontes diferentes pra gente tá usando, tá? Então, tem várias fontes legais, diferentes aí dos Stories, né? Então, aí você escolhe qual que você quer. Ó, tem várias. Tem essas daqui, eu acho legal essa daqui, eu acho bonitinha. Tem várias fontes. Aí você escolhe aí qual que você quer, né? É... Quando você postar no Stories, já vai ficar diferente. Então, é... Eu gosto muito desse aplicativo aí pra... Quando eu quero personalizar os Stories, né? Pra quem trabalha aí com Instagram e quer colocar coisas diferentes no Stories, Esse aplicativo aqui, ó, tem várias fontes mesmo. Que a gente consegue, né, tá adicionando aí a nossa foto pra gente colocar depois lá no Stories, né? Lá no Instagram, no WhatsApp, no Messenger. Eu vou escolher essa fonte aqui, né? Cliquei nela, vou vir aqui em Done. Depois é só colocar aí onde você quer, tá? A única coisa chata desse aplicativo, gente, é que... É... Ele, gente, não consegue mexer, é... Editar, né? Com o dedo. Tipo, abrir a fonte. Não, a gente tem que clicar na fonte e vir aqui, ó. É o tamanho, aí você escolhe o tamanho que você quer. A gente consegue posicionar, né? A fonte onde a gente quer, tá? Então, dá pra fazer isso. Mas se você quiser editar mais coisas, quer colocar um estilo aqui de frente, outra cor, Tem que clicar no texto, né? E editar por aqui, tá? Então, dá pra fazer algumas coisas aqui. Dá pra mover o lado, a posição, tá? Mas é um aplicativo aí bem legal, né? Pra quem gosta de colocar coisas diferentes nos Stories, né? Pra quem trabalha com Stories, ou até mesmo... Quem gosta de personalizar o Stories, esse aplicativo aqui tem várias fontes legais, tá? E o legal também desse aplicativo, pessoal, é que a gente consegue baixar fontes da internet pra usar nele, tá? Então, eu vou vir aqui no Google e vou colocar esse site aqui, que é um site bem confiável, tá? Pra baixar fontes, que é o dafonte.com. Então, tem várias fontes que a gente consegue baixar aqui nesse site. Eu vou colocar aqui, ó, todas as novas fontes. E a gente consegue, né, ter uma variedade de fontes aí pra baixar no celular, tá? E o legal desse aplicativo é que a gente consegue usar. Então, eu vou baixar essa fonte aqui, ó, essa... A guineta, acho que é assim que se fala. Vou colocar aqui em baixar. Dá pra fazer no Android também, tá, pessoal? Esse aplicativo aqui, ele funciona no Android. E dá pra baixar também a fonte no Android. Eu já fiz o teste. Eu vou vir aqui, ó, a fonte baixou, né? Apareceu aqui. Vou colocar aqui fazer um download. E aí vai tá fazendo o download. E eu vou colocar aqui, ó, abrir no... Tá, então eu vou escolher onde eu quero abrir essa fonte. E vou colocar aqui, ó, copiar para a fonte, né? O aplicativo que a gente tava usando. E aí eu vou colocar aqui instalar. E aí a fonte já vai tá instalada aí no aplicativo, tá? Então agora eu vou adicionar aqui, ó, outro texto pra vocês verem. Fica aqui, bom dia. E a fonte, tá vendo, ó? A fonte já tá... Já tô usando a fonte que eu baixei aí pelo site. Então, esse aplicativo é bem legal aí pra colocar fonte, pra salvar fonte, né? Que você queira ir adicionar aí na sua foto. É um aplicativo, assim, se você gosta de editar seus stories, é um aplicativo aí bem legal, bem bacana pra vocês terem, né, fontes personalizadas. Então aí pra salvar, é só vir aqui, salvar a imagem. Depois aí você posta, né, essa imagem aí nos seus stories. A segunda forma aí, pessoal, de vocês terem fontes personalizadas pros seus stories é criar figurinhas, né, pra vocês usarem lá nos stories. Eu já ensinei aqui um vídeo. Vou deixar linkado aqui no card, no bloco de informações, né? Onde eu fiz figurinhas aqui e mostrei pra vocês como criar, né, figurinhas personalizadas pros stories. E uma forma de ter fontes personalizadas é também criando as figurinhas, né, e depois colá-las nos stories. Então, é um aplicativo legal que a gente consegue baixar também as fontes da internet e usar pra fazer as figurinhas. É esse aplicativo aqui, o Over, tá? Então, com esse aplicativo a gente também consegue fazer figurinhas pros stories, né? Eu ensinei no vídeo anterior como fazer figurinhas. Outro aplicativo, mas com o Over a gente também consegue, tá? E esse aplicativo também tá disponível pra Android e pra iOS, ok? Então, o Over, gente, a gente vai fazer assim pra fazer as nossas fontes, né, figurinhas com fontes diferentes. A gente vai vir aqui no Mais, vai colocar aqui no Transparente, tá? E vai, é... colocar... escolher o tamanho que você quer. Eu vou escolher esse tamanho mesmo, pequenininho mesmo. Vou vir aqui em Confirmar lá em cima. E vou escrever aqui um texto, gente. Então, eu vou vir aqui no texto e vou adicionar um texto que eu quero. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Bom dia. E aqui tem várias fontes. Tem várias fontes que são pagas. Eu tô usando essa primeira aqui pra vocês verem, tá? Tem várias fontes aqui que são pagas, mas a gente também consegue fazer aquele truque que eu mostrei aqui pra vocês de baixar a fonte aí pra usar, né, aqui no aplicativo Fonto. Eu não sei, gente, se essa opção tá disponível aí pro Android, tá? Então, vocês tentam e me falam. Mas eu acho que eu não consegui baixar as fontes pra esse aplicativo Over pra fazer as figurinhas. Então, eu vou baixar aqui mais uma fonte pra vocês verem, né, pra eu usar no aplicativo Over. Deixa eu escolher aqui uma fonte qualquer. Vou escolher essa daqui. Vou colocar aqui em Vim, Baixar. Fazer Download. Aí é a mesma coisa, tá? Só que aqui na hora do Abrir, eu vou colocar aqui, ó. Abrir no Copiar Pro Over. Então, eu vou colocar aqui na tela. E aí, gente, a gente vem aqui, ó. Pra gente ver as nossas fontes, tá vendo? Ela já aparece aqui embaixo, a fonte que eu baixei. Mas se vocês não estiverem conseguindo ver, é só vir aqui nessa opção e vir aqui, ó, em Downloads, que mostra, né, as pontes. As últimas fontes ali que vocês já baixaram. Então, só clicar aí e pronto, ó. Já criei aqui um texto, né, com uma fonte personalizada. Se vocês não estiverem conseguindo no Android, gente, não tem problema, tá? Porque no aplicativo aqui no Over tem várias fontes também diferentes que vocês conseguem estar usando. Então, se vocês não conseguirem baixar, dá pra fazer também esse truque aqui, né, com fontes diferentes, usando só as fontes aí do aplicativo, tá? Então, já criei aqui. Vou vir aqui nesse salvar, tá? Aqui, compartilhar, né, essa parte aqui de cima. E salvar aqui na minha galeria, tá, pessoal? Então, agora eu vou vir aqui na minha galeria. Vou clicar aqui na última foto, tá tudo em branco, porque a fonte era branca. Vou vir aqui em copiar. Vou abrir aqui o meu Stories. Já adicionei aqui uma foto e vou clicar aqui na tela. E colar, né, essa fonte aí, essa figurinha com uma fonte diferente, tá? Então, é bem legal esse aplicativo. Dá pra criar várias figurinhas, né, com fontes diferentes. Então, eu gosto de usar esse aplicativo, porque no outro que eu ensinei de como criar figurinhas, não dava, né, pra fazer, pra baixar fontes. E esse dá. E a última forma aí de vocês terem, né, fontes e personalidades pro Stories, é vir aqui no Google e colocar aqui, ó, fontes para Instagram, tá? Então, aqui vai aparecer alguns sites que a gente consegue copiar algumas fontes diferentes e colar lá nos nossos Stories, tá? Então, você escreve aí fontes para Instagram e vai aparecer vários sites. Eu vou usar esse segundo aqui, ó. Vou clicar nesse segundo, tá? Aí vocês clicam em qual vocês quiserem, né, ver qual que é o melhor pra vocês. E vou escrever aqui um texto. Eu vou colocar bom dia de novo, porque agora é bom dia, então. Eu vou colocar bom dia, eu vou vir aqui em concluir, tá? E aí vai aparecer vários estilos, ó, de fontes diferentes, né, pra gente estar usando lá nos nossos Stories. Esse site aqui ainda não apareceu muitos estilos, não, tá? Mas tem outros aí que vai estar aparecendo mais. Mas eu vou deixar nele mesmo, porque eu gostei dessa daqui, ó. Eu gosto dessa fonte aqui, eu acho bonitinha. E vou estar usando ela. Então, eu vou clicar nela aqui, ó, e vou selecionar, tá, ela. Vou copiar, vou abrir aqui o meu Stories, e vou vir nessa parte do texto e colar essa função aqui, tá? Pra estar usando aí no meu Stories. Olha que legal, já fica também uma fonte personalizada e sem precisar, né, baixar nenhum aplicativo. Essa dica aqui é uma das dicas que eu tava mais usando, tá? Quando eu queria uma fonte personalizada, eu ia no Google, copiava uma fonte assim e colava aqui nos Stories. Essa dica aqui é rápida, é fácil, não precisa de aplicativo. Então, é uma dica bem legal pra gente estar personalizando os nossos Stories, né? E aí, pessoal, gostou do vídeo? Se gostou, já sabe, deixa like, se inscreva aí no canal. Se não deixou like no começo do vídeo, já deixo agora. Me sigam lá no meu Instagram, tá? ValkyriaBrito10. E é isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!